Olá a todos, tudo bem? Estamos aqui novamente para ouvirmos mais uma história muito bom, divertido, contar essas histórias para vocês e assim a gente aprende sempre uma pequena lição, uma pequena moral em cada uma que a gente coloca em prática. Então você compartilha esse vídeo, se inscreva, mostre para as outras pessoas. Pode usar também esse vídeo, quem é catequista, quem é professor, em sala de aula, não tem problema, não vou cobrar nenhum direito autoral. Então hoje nós temos mais uma historinha, essa historinha é muito conhecida, eu acho que as pessoas já, não sei, pelo menos quem às vezes lê a Vida dos Santos sabe como ela aconteceu e é muito interessante na Vida de São Tomás esse episódio. Vamos ler a história do boi voador. Contam os livros da ordem de São Domingos que achando-se Santo Tomás de Aquino em seu quarto, sua cela, era assim que eram chamados os quartos deles, curvado sobre os obscuros manuscritos medievais, ali entrou de repente um frade folgazão, o qual foi exclamando com voz agitada, irmão Tomás, venha ver um boi voando. Tranquilamente o grande autor da igreja, ele deu-se do banco, deixou a cela e vindo para o átrio do mosteiro, a parte interna do mosteiro, ouça-lhe a olhar o céu, a mão empala sobre os olhos fatigados do estudo. Ao vê-la assim, o frade jovial desatou a rir com um estrépito, ó irmão Tomás, então o senhor é tão crédulo, a ponto de acreditar que um boi pudesse voar? Por que não, meu irmão? Retrucou São Tomás de Aquino, e com a mesma singeleza, Flor da Sabedoria apresentou, eu preferia admitir que um boi voasse a acreditar que um religioso pudesse mentir. A historinha é muito legal, também pode aplicar para nós, né? É preferível acreditar que um boi possa voar do que um cristão, um católico mentir, né? Só um religioso não pode mentir, não. Não podemos dar esse exemplo para os nossos filhos, temos que ajudá-los a sempre dizer a verdade, mesmo que às vezes a verdade tenha suas consequências. Mas é melhor a gente sofrer com a verdade do que depois sofrer com a mentira. A pessoa conta mentira para o outro, depois o outro descobre e perde a confiança. A pessoa fala a verdade para o outro e o outro fica magoado, ele tem mais confiança no irmão, porque ele sabe que vai estar ali sempre dizendo a verdade. E as pessoas que dizem sempre a verdade são confiáveis. Isso é bom. É uma virtude muito bonita nos nossos dias. Deus fala Jesus na Bíblia, né? Seja o vosso sim, sim. Seja o vosso não, não. E passa disso. Vem do diabo. Então, vamos aprender sempre a dizer a verdade e ajudar os nossos irmãos a viver também na verdade de Deus. A verdade é algo divino, é algo que Deus deixa para nós. Que nós possamos também meditar nisso. E Deus abençoe a todos vocês que acompanham essa história. Forte abraço. Forte abraço.